Fala Alessandre, tudo bom? A guitarra voltou do rapaz que faz para mim os eletrônicos Ele adaptou aqui os plugs inclusive, ficou um serviço muito bem feito Eu acabei de montar a guitarra, o captador da ponte não está funcionando O captador da ponte, só para você lembrar, é aquele que o fio estava super curto E provavelmente ele teve que fazer algum e-mail, algo do tipo Então eu vou mandar esse vídeo para ele também, para ele analisar Porque ele tem que vir aqui no sábado e ele pode olhar de novo, se for o caso Só para você ter uma ideia, o do braço está funcionando, então eu vou te mostrar Tom está funcionando, push-pull está funcionando, então aqui está no modo single Aqui está no modo humbucker, quando puxa E aqui realmente não está funcionando, então eu vou mandar para ele, estou só deixando documentado aqui Até para ele poder ver, de repente ele fala, pô mas é simples, é só isso E eu mesmo faço Se não eu aguardo ele vir no sábado, ele olha, está demorando, mas eu sei que o serviço que ele fez é de extrema qualidade E deve ser algum detalhe mínimo aqui, que o captador não está saindo som Eu não vou ficar mexendo, porque depois eu vou acabar estragando o serviço que ele fez com tanto cuidado Sobre outra guitarra, eu conversei com o serralheiro, ele não fez o furo, então eu não vou finalizar o serviço Não vou seguir adiante com a outra, mas aí a gente conversa posteriormente sobre isso E é isso cara, vou aguardar então ele me dar um parecer sobre essa Quando ele assiste o vídeo, acho que agora é só amanhã, porque agora já é mais de uma hora da manhã E é isso cara, mas tudo funcionando, quer dizer Do que está saindo o som, tudo funcionando, puxa o tom e afins Deve ser uma besteira cara, porque ele não ia me entregar sem funcionar Tenho certeza absoluta, deve ser alguma coisa muito, 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 muito simples Mas é tanto fio cara, que eu vou pedir para ele revisar Tá bom? Mas é isso, ela já está de volta aqui no espaço Eu vou cortar as cordas, para poder liberar ela para você E depois eu sempre confirmo se é para fazer regulagem nessa guitarra Além de toda essa elétrica que foi feita Para poder deixar ela finalizada Tá bom? Abraço meu!